Alô você, ligado na TV Diário, a TV da região norte em torno da capital do Brasil com o Eberson Jogador do time do OERTE, atacante de lado, fez um tento a zero hoje contra o time do Aliados Vitória difícil, hein? Graças a Deus, né? Deus me abençoe com esse gol, jogo pegado, difícil Pude entrar aí, cheguei um pouquinho atrasado, mas graças a Deus pude chegar a tempo ainda de fazer esse gol E a gente saiu com a vitória O que faltou para o time no segundo tempo para ampliar o resultado? A gente teve muita oportunidade de gol, saiu as triangulações, faltou aquele último passo, aquele último detalhe Mas isso aí a gente aceita com o professor e acerta para o próximo jogo Aqui em Planaltinho de Goiás não tem jogo fácil, hein? Todos os jogos são jogãos até agora que eu disputei, né? Campeonato bem organizado e vamos aí, vamos em busca desse primeiro lugar e sair daqui desse campeonato campeão Tem vários jogadores de Formosa, você, o Lózinho, o Pedro, o Juninho Bahia, o Ceará, o Ronanzinho que está chegando agora O time vai buscar o título? O time veio para ser favorito, veio para ser campeão E quem achar que a gente veio com brincadeira, não, a gente veio para ser campeão As informações do futebol amador você acompanha aqui na TV Diário, a TV da região norte e em torno da capital do Brasil E aí E aí E aí